Olá, meus caros seguidores, bem-vindo a um novo mês, a uma nova série da aceleradora de exportações. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é o canal Acelera Export, e esse canal tem um intuito muito claro que é ajudar você a exportar e a importar. Vamos começar esse novo mês com uma série sobre exportação. E eu escolhi um dos mercados que eu trabalho bastante, é o mercado peruano, e ele é cheio de oportunidades para quem quer exportar. Você quer aprender a exportar e conhecer as oportunidades que esse mercado oferece? Fique nesse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, pare um pouquinho, clique lá para inscrever-se e também no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Terças e quintas você vai receber um vídeo maravilhoso para te ajudar a exportar melhor e a importar e crescer na sua carreira. Acompanhe então esse vídeo até o final. Bom, meus caros amigos, vamos começar esse vídeo sobre o mercado peruano. Serão dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para você como é o país, do ponto de vista econômico e também geográfico, para você entender. Inclusive, eu sempre oriento quem começa a atuar no novo mercado, ele deve procurar conhecer a coisa desde o princípio, a geografia, a história, porque você vai se relacionar com clientes lá. E os clientes gostam muito desses aspectos interculturais. Se você domina isso, é uma coisa que vai facilitar. Eu falo disso nos nossos cursos. O curso Trader Internacional Básico 1, que você se não fez, faz. O nosso site está aqui embaixo, acelerexport.com. Eu digo detalhadamente o que você deve estudar para ter esse conhecimento, esse impacto durante as negociações. Eu, por exemplo, eu tenho um livro aqui. Esse livro você não vai poder comprar aqui no Brasil, porque eu comprei numa livraria peruana. Mas o que eu gosto de ver que é interessante no livro? Primeiro, o mapa. Você precisa entender quais são as principais regiões, entender onde fica a capital. Toda a geografia do mercado é algo importante. Além de outros aspectos, como aspectos da história, que é interessante. Então, eu vou falar agora para você um apanhado. É um país que tem uma área não muito grande, de 1.285.220 metros quadrados. É um país relativamente pequeno, banhado pelo Pacífico. Ele não tem saída para o Atlântico. Inclusive, essa é uma das razões porque fizeram a transoceânica. É uma rodovia que fica no norte do Brasil. Era justamente para que o Brasil pudesse ter acesso ao Pacífico e o Peru ter acesso ao Atlântico. Atualmente, eles estão tentando desenvolver esse modal de transporte e já é um primeiro conhecimento que você tem sobre o Peru. É um país que tem uma população ao redor de 33 milhões de habitantes. É o último censo que eles fizeram. Então, não é um país tão grande. Ele é um pouco menor do que a Argentina, mas ele é bem maior do que a maioria dos países sul-americanos. Ele é maior do que a Bolívia, do que o Paraguai, do que o Uruguai. Ele é um país que tem um porto interessante. E a economia vem se desenvolvendo bastante. Vou falar também agora a respeito de alguns números interessantes para você. O Peru tem dois sistemas de PIB. Tem um que é a sistemática do PPC, que envolve o poder de compra. Então, por esse sistema de cálculo, ele tem mais ou menos 504 bilhões de dólares de PIB. E uma renda per capita ao redor de 11 mil dólares anual. É um país que tem um índice de pobreza por volta dos 30%. Bastante alto. Se for considerar o PIB nominal, é 286 bilhões de dólares e uma renda de 7 mil dólares por ano. E agora eu vou falar um pouco para vocês quais são os principais setores econômicos. O principal setor é o setor primário, composto pela agricultura. Eles são grandes exportadores, por exemplo, de abacate, aspargos também. É uma indústria bastante forte. As azeitonas, frutas. Depois, você tem dentro do setor primário, você tem a pesca. Eles são muito fortes na pesca. São os maiores exportadores do mundo de um peixinho que chama anchoveta. A anchoveta é um peixe que eles exportam muito, inclusive também como farinha de peixe para a China, por exemplo. E na pecuária, eles também têm a criação de frango e outros animais, a próprios bovinos também. Depois disso, o setor mineral. Eles são realmente um polo mundial da exportação de minérios. Sobretudo ouro, prata, o zinco também. Depois, você tem o setor têxtil deles. Inclusive, eu conheço bastante o Peru em função do setor têxtil. E descobri que o algodão peruano, ele é muito bom. Ele tem o mesmo nível de qualidade dos melhores algodões do Egito, do próprio Estados Unidos. Que é o algodão pima. É uma fibra muito longa e que foi desenvolvida durante anos e anos. Desde as populações pré-incas e incas. Eu estive visitando, inclusive, vou colocar aqui fotos para vocês. O Museu Têxtil Peruano. Se você ir indo a Lima, é uma visita muito interessante. Mesmo para quem tem curiosidade sobre a cultura peruana. E é bastante interessante esse lado. A cultura têxtil. Então, tanto você pode importar produtos peruanos de muito boa qualidade. Mas como a indústria peruana tem uma cultura têxtil muito desenvolvida. Você também pode exportar. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar em detalhes dos números e das oportunidades. Agora, eu estou falando no geral. Para você conhecer um pouco mais o Peru. Agora, outro setor interessante na economia deles é o setor da construção civil. Nesses últimos anos, principalmente nesse século, o Peru teve um desenvolvimento econômico bastante interessante. Chegou, em alguns momentos, principalmente na primeira década do século XXI, ter crescimentos a nível asiático. Como 7% ao ano. Chegou a isso. Hoje, está menor em função das crises que aconteceram aqui no Brasil e em toda a região sul-americana. Mas ainda está por volta dos 2, 3%. Então, é uma economia relativamente pequena. Como eu mostrei os números no início desse vídeo. Mas que cresce. Que tem um processo de evolução. E uma certa estabilidade política. Nesses últimos 2, 3 anos, tem tido bastante problema. O atual presidente do Peru é o Martim Vizcaio. E eles estão em processo de reconstrução do Congresso Nacional. Mas eu converso bastante com empresários peruanos. E existe uma certa estabilidade política, apesar de alguns contratempos que aconteceram. Sobretudo, em função desses movimentos de corrupção que aconteceram aqui no Brasil. Algumas empresas que fizeram grandes construções lá no Peru. Se envolveram em problemas de corrupção. Inclusive, um dos presidentes, o Alan Garcia, foi acusado de corrupção. E ele se suicidou. Então, foi uma fase um pouco difícil que o Peru passou nesses últimos anos. Mas ele tem uma certa estabilidade política e econômica. Então, quem quer desenvolver negócios lá com o Peru. Não vai encontrar grandes dificuldades. Inclusive, de instalar empresas lá no Peru. E se vocês quiserem, por exemplo, ter contato com a representação comercial do Peru aqui no Brasil. Nós temos esse relacionamento com eles. Encaminhe um e-mail para mim a contato. E eu posso fazer esse contato junto com vocês para desenvolver esse processo. E agora, eu vou falar para vocês de um outro setor interessante, que é o setor de turismo. Ele tem crescido bastante. O Peru tem recebido bastante brasileiro. E você lá tem Machu Picchu. Você tem a própria cidade de Lima. O Peru hoje está entre os principais destinos gastronômicos de todo o mundo. Uma comida muito boa. Sobretudo, os peixes, crustáceos, frutas. E por último, que eu queria falar sobre o Peru. O Brasil tem um acordo bilateral com o Peru. Através do Mercosul, que é o ACE 58. Esse acordo, ele dá toda a condição. Apesar de não ser uma zona de livre comércio, mas não tem imposto de importação. Tanto para as exportações brasileiras, para o Peru, como as importações aqui no Brasil. Esse acordo foi celebrado em 2008. Inclusive, eu participei da cerimônia de estabelecimento desse acordo. E é um amplo acordo comercial que você pode explorar em várias áreas. Então, realmente, fazer negócio no Peru é como se você estivesse fazendo negócio com outro estado aqui do Brasil. Então, de forma geral, o Peru, como país, é esse. Tem bastante possibilidades para fazer negócio aqui no Brasil. Através do acordo que eu acabei de conversar com vocês, o ACE 58. E no próximo vídeo, eu vou falar das oportunidades em cada setor. Vou falar de números, vou mostrar a balança comercial que o Brasil teve nos últimos dois anos, 2018 e 2019. Não perca. Quinta-feira, vamos falar das oportunidades. Se você quer saber sobre as oportunidades concretas que tem no mercado peruano, assista esse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Comenta aqui abaixo que outros mercados você gostaria que aqui o nosso canal falasse, abrisse os detalhes para você. Nós temos contatos em mais de 30 países e podemos fazer vídeos que ajudem você a prosperar no comércio internacional. Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí